E aí amigos, preparados para mais um tema da lição? Olha que hoje promete, porque vamos conversar sobre o plano de Deus para o ser humano, dentro da nossa sexualidade. Pode até parecer um assunto meio polêmico ou constrangedor. E antes que comecem os julgamentos, fiquem com a gente para entendermos juntos o que diz a Bíblia sobre isso. O texto-chave dessa semana se encontra em Gálatas 5.1 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Você liga a TV, ou assiste uma série, ou anda por aí e logo percebe que o mundo está cada vez mais tolerante para diferentes estilos de vida. E a homossexualidade é dita por muitos como algo a ser aceito por todos como verdadeiro amor livre. E às vezes, pessoas que discordam disso podem ser interpretadas de mau jeito e vistas como preconceituosas ou intolerantes. Calma! Aqui não queremos levantar a bandeira do ódio pelo nosso próximo, independentemente de suas escolhas. Pelo contrário, devemos amar e respeitar a todos, assim como Jesus fez e faz por todos nós. A Bíblia é clara em relação à sexualidade entre homem e mulher. O plano de Deus desde o início é que o relacionamento sexual que agrade a Deus é entre o homem e a mulher. É só lembrar do primeiro casal da Bíblia. Ah, quer saber mais sobre o que a Bíblia diz? Leia depois com calma Romanos 1. Você vai gostar de saber o que a Bíblia diz sobre isso. Mas o exumar, Paulo, naquele tempo, não tinha internet para enviar mensagens directs instantâneas. Enviou cartas para os cristãos orientando sobre a sexualidade. E esses ensinamentos também servem para nossos dias. Mas o mais incrível disso foi a sensação que eles tiveram a decidir seguir os conselhos de Paulo. Sabe como eles se sentiram? Libertos. Libertos das coisas deste mundo. Porque entenderam que quem obedece os princípios de Deus é a pessoa mais livre e feliz do mundo. É tão bom fazer as coisas certas e com a aprovação de Deus? A sensação de liberdade toma conta do nosso coração. Ai, que bom isso! É por isso que precisamos ajudar quem ainda busca essa liberdade sexual, segundo o que a Bíblia ensina. Mas primeiro, com muito amor, mostrar os caminhos do Senhor para que encontre o primeiro amor pela verdade e a verdade sempre nos liberta. Aí está o segredo para a gente enfrentar todos os nossos dilemas e conflitos da vida, inclusive os do coração. E o nosso coração é uma caixinha de surpresas. Um dia está de um jeito, no outro dia do outro, mas que fique bem claro de que lado estamos, do lado de Deus e de seus princípios. E quando entendemos isso, tudo fica mais fácil. Mesmo diante das pressões atuais sobre as práticas sexuais, podemos encontrar a liberdade seguindo os planos de Deus. Espero que você entenda o amor verdadeiro de Deus por você e que a liberdade que Ele oferece seja a sua escolha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho